também de estudo e está fazendo outras coisas, está se realizando em outras coisas. A gente não pode parar, o tempo, a gente continua e tem que dar sequência às coisas, contribuindo da forma como você se sente bem e é feliz. Acho que é isso. Não consegui digerir muito bem isso. E tive que fazer terapia antes de... Quando começou uma voz me falar que tem que treinar, tem que jogar, e eu falei, não, uma coisa está errada, e eu comecei a fazer terapia, terapia, saí no dia da sessão de terapia e cheguei lá para os donos da minha equipe e falei, não quero mais jogar. Então, acho que quando a coisa é bem digerida e esse processo não fica muito latente dentro de você, acho que vai ficar, claro, vão ficar os cheiros, as histórias, os momentos, mas acho que a vida tem que seguir. A gente tem muita coisa pela frente nessa vida. É verdade, é verdade. Eu queria... Posso falar sobre a questão dos documentários? Pode falar? Eu queria dar uma palavrinha aí. Veja. Viu? Referente aos documentários, acho que é uma ideia excepcional. Fiquei felicíssimo de fazer parte da primeira safra. Acho que foi excepcional, gostei muito. Mas gostei do trabalho que foi feito. Mas eu tenho aqui duas ressalvas para fazer. A primeira ressalva, referente ao documentário, ao meu documentário, que ficou bacana, ficou muito legal, mas eu acho que poderia ter ficado muito melhor se houvesse uma interação melhor entre eu e... Eu acho isso. Porque aconteceram algumas coisas no produto final do documentário que eu, particularmente, não gostei. Primeiro, eu acho que se eu fosse consultado mais, se eu fosse consultado mais, eu acho que o produto final ficaria muito melhor. Ficou bom, mas poderia ter ficado muito melhor. Se pedissem opinião minha, se acatassem aquilo que eu... A questão que estou levantando agora é muito importante. Não, não, isso é... Quer ver? Eu estava aqui escutando a Ida... Entendeu? Eu estava escutando a Ida falar e eu assisti todos os documentários. E ela falou coisas aqui que seria muito legal estar no documentário. Então, eu acho que faltou bastante. Eu não sei, eu não participei, mas talvez faltou um pouco mais desse feedback de quem está... A vida de quem está ali. Não tem entrevistado. Eu senti no discurso da Ida aqui, diferente do documentário, teve muito mais humor. É, sim, mas... Essa parte não entrou. Quer ver, então... Tem muito a coisa do Japão ali, a bicicleta, a Ianda, e ela chegando, mas, assim, eu acho que... As pessoas querem saber também como começou, né? Como que foi? Isso para uma criança, às vezes, ela olha e fala, putz, acho que eu quero, mas eu não vou conseguir. Não, ela foi, e mesmo os pais não querendo, ela foi. Viu? Então, voltando a falar referente ao documentário que foi feito do Servilho, né? Não tem ninguém de orelha quente aqui, porque o único que venceu no primeiro edital e está de volta é o Té, o único. Não, mas é importante falar exatamente o encontro do ano passado e pronto, porque é isso mesmo. Porque, veja, referente ao João Carlos, o menino que fez lá o sinal de... Eu acho que ele consumiu muito tempo quando tinha outras coisas mais interessantes. Eu acho que aquele depoimento que o João Carlos deu, vocês assistiram? Vocês viram? Eu acho que pegaria legal no Contadores de História. No Contadores de História, ia cair... No Jorjeto, ia cair 10. Mas lá, se o cara falasse lá uns 10 segundinhos, já estava bom. Agora eu vou fazer a outra ressalva. Agora, relaxa o pau. Não. Agora que me usou. Viu? A outra ressalva é referente ao material do servilho. Quando o servilho tinha 20 e poucos anos de idade. Quando o servilho... Eu acho que a montagem que fizeram, o menino, por exemplo, que fez o servilho lá no México e tal, aliás, fui eu que indiquei. Perfeito. Mas... Não, não, não. Achei que foi legal. O garotinho sabe boxe, o garotinho se esmerou e fez um bom trabalho. Agora, referente ao profissionalismo, quando eu lutei e tive um problema na vista, eu acho que o pessoal devia ter usado material da época. Porque os caras tinham. colocaram, por exemplo, a voz do Orlando Duarte narrando a competição e não colocaram o servilho de fato, porque ele tem material. Seria uma oportunidade, por exemplo, do povo ver como é que o servilho lutava. Porque, modéstia à parte... Não, desculpe a falta de modéstia aqui. Não, desculpe, desculpe, desculpe. Modéstia à parte, eu fui top nesse negócio de boxe. Não cheguei mais longe, não cheguei mais longe porque eu tive o problema na vista e não cheguei mais longe. Mas é importante dizer, esse negócio do cara ficar com falsidade... Não, não, não. Realmente, eu tinha consciência e sei o que podia fazer, e sei o que posso fazer, e isso é muito importante. Então, eu acho que... Essas duas ressalvas. Eu acho que... Então, vocês aí que vão estar trabalhando aí os próximos passos aí... Agora, eu quero dizer um outro detalhe também. Posso falar? Veja. Quero dizer uma outra coisa também. Quando se deu a questão dos documentários, eu recebi muitas ligações. Pô, Servilho, eu quero fazer um documentário. Você foi um cara interessante, um atleta de nome e tal. Só que eu, eu tinha lido o edital. O edital, lá no edital, diz tudo o que pode, o que não pode, o que ocorre, qual é o tempo, dinheiro, etc. E, logicamente, você sendo o ator principal, porque o ator principal é a Paula, o ator principal é a Aida, o ator principal é o Servilho, o principal é o Nelson Prudêncio, esses caras são o ator principal. Então, eu acho que, referente ao dinheiro, os caras têm que dar uma parcelinha para o atleta também, pô. Não é só tapinha nas costas, ou o cara fazer uma viagenzinha. É verdade. É verdade. É verdade. porque, no tempo que você é atleta, no tempo que eu fui atleta, eu ficava felicíssimo em aparecer na televisão, e um abraço, e tudo bem. Porque você aparecia na televisão, e você ia ter propostas e tal. Mas, hoje não. Hoje eu estou com 64 anos de idade. Aí o cara chega em mim e fala, vamos fazer e tal, eu sei que tem 230 pau lá, e não vai dar nenhum tostão para mim. Sabe? É complicado, não? É complicado isso. Então, essa negociação, a negociação que houve, ela foi meia estreita, foi meia amarrada, e talvez por isso a coisa não caminhou. E eu acho isso. Eu acho que foi isso que aconteceu. Então, por isso, eu digo, vocês aí que vão fazer, procurem ser abertos com quem está. É, procurem ser abertos, procurem dar o quinhãozinho de quem, porque, senão, tem que ser. Porque, pô, o cara vem falar, pô, para mim, ô, Servilho, 5% para você. Espera aí, pô, está de brincadeira. Ou, então, eu vou fazer de graça para você. Você não vai? Não, não, tem que contribuir. Tem que contribuir, porque, se não está lá o ator principal, que é o atleta, não tem documentário. Então, eu estou jogando aberto aqui, seja em aberto com quem vai fazer aí os próximos aí. Está válido? Me censuraram ainda? Não, não, não. Com todo mundo calado. Eu estou, estou à vontade para falar, porque o meu sujeito do filme não vai me pedir nada. É o Balubê. O Balubê. O Balubê. Dá um pouco de capo. Mas não vai, ele não vai pedir, ele não vai pedir. Ele não vai me pedir nada. Mas eu acho que o Servilho tem uma certa razão. E uma coisa que eu estava observando aqui, que é muito interessante, a diferença entre o depoimento da Aida e da Paula, Aida foi uma atleta solitária. Ela narrou ali a história de uma mulher que viveu na total solidão enquanto ela exerceu a atividade dela. A Paula não, a Paula fala em equipe a todo momento. Então, essas diferenças a gente tem que levar em consideração e a gente só consegue levar em consideração se conversar com o objeto dos nossos filmes. Eu não posso conversar com o meu, mas vocês ficam à vontade para conversar com o meu. Só uma coisa, Ramalho, da geração do Cacá, do Cacá Diegues, comecei minha carreira fazendo documentários, não quero contar minha vida, não, que não é nada interessante igual a de vocês. E tenho sobrevivido, inacreditavelmente, fazendo cinema, sei lá, há 40 anos. e espero continuar mais por 40 anos. Estamos aí, somos vencedores no sentido de que vamos fazer um filme sobre um atleta, que é o Manuel de Santos, de natação. E há, no acordo dele, eu sempre pensei, o cinema como uma integração, como a Paula fala, de equipe. Se a Ida é uma atleta solitária, há o lado do atletismo dela, que é um atletismo de equipe. O cinema é equipe. E, no nosso caso, não que eu tenha vestido qualquer carapuça, não tenho nenhuma carapuça a vestir, desde o momento em que começamos a nossa relação com o Manuel, que é o nosso mentor, consultor, e o ator principal, como se diria, o protagonista, digamos assim, dissemos que, se ganhássemos, e já tínhamos isso recordado até em papel, ele tinha uma fração não pequena do orçamento do filme. E, sem ele, o filme não existe. Essa é a minha visão como produtor de um filme. E que o Ricardo, como diretor, consentiu, está consentido. Claro que o dinheiro é pequeno para fazer tudo o que queremos, mas vamos fazer esse dinheiro virar elástico. Obrigado pelos comentários da edição do filme. Adorei. Tá legal. Quem quer fazer o do Rogério? Eu. Fico. Eu também, eu não era a tata de futebol também. Aí eu, tipo, tive duas vezes para ir para a Olimpíada também, lutando, aí me machuquei. Mas eu convivi com o Rogério, viajei. Não competi, porque eu era de uma outra geração, era mais novo. Mas eu viajei para o Japão, acompanhei esse universo. Então, para mim, está sendo muito legal. Ao mesmo tempo, estou fazendo um filme sobre mim também, ao fazer o filme do Rogério. É muito especial, Rogério. Então, Ed. Eu queria levantar uma questão que, na prática, provavelmente é para os três. Que, assim, do meu ponto de vista, todos os últimos documentários que eu assisti e até o que a gente está planejando fazer, eu tenho trabalhado nessa linha, sempre o que me parece mais interessante é quando eu ia ser colocado de frente com a sua própria história. É uma coisa que, às vezes, não é possível, mas, no caso do seu filme, Servilho, quando você vai ali para ver as fotos, você está de frente e você, naturalmente, vai relembrando, é uma coisa que vai... Dá para sacar que ali você foi sendo surpreendido pela sua própria memória. Eu ainda não vi o da Ida, mas, assim, pelo trailer, dá para ver que a situação colocada é muito forte, te levar para o Japão e colocar. A Paula não tem um filme nessa, mas você já deve ter sido colocada várias vezes até, provavelmente, é uma história mais documentada até, e saber como é que é isso, porque eu tenho a minha memória pessoal, mas, assim, sei lá, minha mãe faleceu já há 10 anos, se eu vejo um vídeo de aniversário da minha mãe de 20 anos atrás, eu caio, fico chorando. É um contato esporádico. Vocês dois foram, pela primeira vez, que eu saiba, documentados, não numa matéria, isso é uma coisa diferente também, até o tempo. Uma coisa é você fazer uma matéria de TV, esse documentário, não querendo responder também, não vestindo carapuça, mas sobre esse corte final, esse recorte que o pessoal fez do seu filme, você grava muito, você tem um material muito rico, mas a gente tem um tempo de 26 minutos de entrega. Então, por isso que até a ideia de depois, o Nilton Canito comentou ali, de disponibilizar um bruto ou uma parte das entrevistas, porque a gente sabe, quando está na ilha, que o material que vai para o filme é 5% da história inteira. Principalmente, eu trabalho bastante na edição, então é a hora que você vê o bruto inteiro e eu sei, ouve histórias que às vezes dá vontade de colocar, só que se você coloca o filme, passa de 40, 50 minutos. o que pode até no futuro gerar uma versão maior e mais completa. Mas eu queria ouvir de vocês como é que é isso, como é que é se ver mesmo sendo, no caso, a primeira vez ou não. Olha, eu ainda não vivenciei essa experiência, mas na minha cabeça seria a minha geração. e aí eu vou mais longe até, porque eu acho que antes da gente teve mulheres incríveis que iniciaram o estudo, que foi a Marilena, a Reninha, a Norminha, a Teuci, a Laís e toda aquela turma que iniciou todo esse processo. Eu acho que quando você junta tudo, você acaba matando também uma outra. mas, assim, na minha cabeça seria algo... Porque, assim, a gente não chegou e já foi campeã pan-americana, demorou 15 anos. Então, eu acho que essa coisa, assim, desse tempo todo, a gente ainda está... Vamos que a gente consegue, vamos que a gente consegue. Eu acho que é algo... Eu não gostaria que fosse nada pessoal, eu gostaria que fosse mesmo da geração mesmo, do que a gente vivenciou, porque eu já tentei fazer isso e foi muito difícil, porque, contra as vezes profissionais de educação física, pessoas falam que eu quero mostrar para os meus alunos, mas não tem referência, não tem nada. Então, eu acho que seria algo para ficar mesmo para as escolas e para mostrar um pouquinho o passado, as pessoas que participaram desse momento. Eu enxergo dessa forma. Eu sinto o seguinte, até eu não vi, quando fui passado, quando eu cheguei, eu tinha terminado, mas eu ganhei a fita, entendeu? E, quando eu vi a fita, eu mesmo chorei. Chorei, se eu ver, toda vez que eu ver, eu vou chorar, porque eu sei o que eu passei lá, entendeu? Vou chorar sempre. E várias pessoas quando falam que eu vi seu filho, você me fez chorar, você me fez chorar. Sabe, sempre faz esse comentário comigo. E eu falo assim, lá em casa, nós há uns seis, e eu queria que... Eu era mais nova. Eu falava, meus irmãos, vamos estudar, vamos praticar esporte. A minha irmã falava assim, ah, ah, o que está falando? Vamos estudar. Ah, a gente não tem nada hoje, como vai começar o dia de amanhã? Quando eu falava isso. E minha irmã falava, ah, hoje Deus do, amanhã Deus dará. Entendeu? E meu pai não querendo, eu sozinho, conto todos lá na minha casa. Quando eu chegava em casa com medalha, a mãe falava, ah, essa tarde atletiva é muito fácil. Você é mole, não sabe fazer nada quando chega em casa com medalha. Eu falei, mamãe, vai lá, vai lá saber o que é fato. Então, até hoje, eu me emociono quando eu vejo, quando eu sinto o que eu passei, e agora tenho uma família, como eu faço com meu filho, como eu faço com meus filhos. Minha filha está nos Estados Unidos, moça de estudo, não está lá até hoje. Então, eu batalei, fui para lá com 16 anos, está com 33. Então, isso que eu vivi me deu força, entendeu? Para que eu tivesse coisa melhor para os meus filhos, como estou tentando dar na minha ONG. Eu tenho uma ONG de criança carente, que sou eu, a minha filha Valesca, e o meu marido. Quer dizer, estamos lutando, entendeu? O trabalho é social. se tem alguém que tem potencial, eu encaminho. Como encaminhei um menino para a Marinha, uma outra menina que caminha para o vôleibol, a minha do vôleibol agora está com 15 anos, ela foi comigo com 10 anos, foi comigo até 13 anos. Aí, botei no Botafogo, fui convidada na semana passada para jogar aqui em São Paulo. O César já convidou, o Pinheiro convidou e um outro clube. Então, para mim, isso é gratificante, entendeu? Porque eu não tenho ajuda, a ajuda da minha ONG é o seguinte, meus amigos, um dá 10, dá 20, dá 30, um dá de 30, três meses, quatro meses, que eu dou o lanche para as crianças, o resto do meu bolso. Você falou das fotos e tal, realmente, realmente é algo surpreendente, inclusive, no contador de história do Georgette, mostraram uma imagem minha lá, menino, lá no México, treinando, mostraram, pô, eu fiquei feliz de ver a minha imagem ali e depois no documentário também. É algo... Agora, quando você... Quem sou eu, por exemplo, para querer discutir com vocês a questão da... Vocês são profissionais competentes e o trabalho, por exemplo, do editor, do pessoal que faz o documentário, é algo intransferível, quer dizer, aquilo sai da alma dele, que ele é um documento que... Agora, quando eu disse que poderia ser melhor aproveitado, referente àquele menino, o João Carlos, lá, que ficou aproximadamente uns dois, três minutos falando, e que eu acho que seria melhor aproveitado aquele depoimento do João Carlos no contador de histórias e não ali. Poderia aproveitar melhor. E referente e referente à minha exibição, os caras poderiam ter colocado a exibição da luta do servilho lá. É isso. É isso. O que a gente estava aqui falando mais cedo sobre... Que, na verdade, contar a história de vocês é contar a história sobre heróis brasileiros. E aí eu queria saber... Ele até mostrou o quadrinho do Muhammad Ali versus Superman. Maravilhoso. Aí eu queria saber de vocês... Exatamente isso. O Muhammad Ali ganha. É de 78, ou será a reedição? É o melhor de todos. Esse é o melhor de todos. Pois eu quero servir de autografia. Prazer. E aí o nosso filme sobre o Balubê e o Rodrigo, apesar de... Enfim, é um cavalo. É muito sobre isso, de como, de um dia para o outro, a dupla vira um herói nacional e todo mundo vira expert em hipismo e, no dia seguinte, ninguém mais fala sobre o assunto. E aí eu queria saber os prós e os contras de ser um herói nacional. Obrigada. Eu não tenho nada contra, inclusive, que alguém fala... Alguém fala... Quando esse menino falou pelo tempo, entendeu? E aí o que fez o meu documentário, ele falou, olha, eu pus o que eu achei que era melhor, porque o tempo que nós temos é curto. Então, muita coisa foi falada, não deu para botar. Então, acreditei nele. E quem não gosta de ser propaganda? Tudo está falando chorou, que eu fiz chorar, então não tem nada contra, entendeu? Se tivesse mais tempo, poderia colocar mais, mas vai ser tempo. Você é filha do Cacá Diego? É só falar, não é? Eu acho que não tem contra. Eu acho que é... O que eu sinto mais, mas isso não fica me... é que a gente é meio laranja, está bom agora e acabou com o descarto. Não tem valorização nem do meio que a gente viveu. Ou você segue a cartilha de quem comanda ou você está fora do esquema. Então, eu me sinto totalmente fora do esquema, porque eu não sigo a cartilha de quem comanda. Mas eu acho que é isso, de como o nosso país mata os seus ídolos. E, assim, não é culpa de quem me pergunta se eu sou do vôlei. É a própria circunstância de um país que prefere, às vezes, valorizar o que é de fora do que o nosso. Mas eu acho que isso é uma questão cultural e de educação. A gente não tem isso na escola. Se a gente pudesse ter na escola um pouco da história também dos heróis brasileiros, eu acho que talvez a criança normalmente ela sabe por que o pai conta. Então, ele conta o que ele gosta. Então, a gente sofre um pouquinho isso, mas é algo que a gente vai aprendendo a digerir e passa por cima. mas eu acho que esse descaso mesmo com a história dos seus ídolos. A gente está falando aqui de esporte, mas a gente pode falar da música, do cinema. Então, eu acho que é uma cultura mesmo nossa e que a gente tem que... Eu acho que essa ação, esse programa dos documentários, de uma forma pensada por algumas pessoas com o apoio da Petrobras, a gente começa de uma maneira... Olha, está aqui, vamos começar a... Então, eu acho que é isso. A gente tem que começar a fazer um movimento inverso para que as coisas, quem sabe, daqui a 20, 30 anos, essa geração possa conhecer um pouquinho mais os nossos ídolos. Inclusive eu, que sou do meio... Muitos dos documentários que tinham aí eu desconhecia, de pessoas que eu desconhecia. Então, eu acho que é algo que não poderia, não deveria. E quantas concentrações a gente fica lá sem fazer nada, com a cabeça vazia. Por que não? alguém vir e contar para a gente a sua experiência, por que não? Então, assim, matam os seus ídolos. A própria modalidade mata o seu ídolo, imagina a população em si. Mas é algo que eu acho que com o tempo a gente vai conseguindo mudar. Posso responder a pergunta? Veja. Eu também queria falar. Tá. Pode falar, pode falar. Depois você responde todo mundo. Bom, eu queria concordar com a Paula. Eu acho que isso é uma coisa que acontece em todos os meios. Nós mesmo temos exemplos aqui no Brasil muito dramáticos. Pichote é um deles. Pichote foi um grande personagem do cinema que terminou preso, voltou a virar marginal e terminou assassinado pela rota. Tem o Sávio Rolim, que foi o personagem menino do engenho, terminou o colo atrás da Paraíba e morreu completamente abandonado. Se a gente olha para o cinema mundial, a gente vê isso em todos os lugares. Quer dizer, na verdade, eu acho que a Paula tem razão que esse tipo de filme, eu não digo que apenas esses filmes, mas esse tipo de filme resgata a história das pessoas para a história. Quer dizer, a minha geração vai poder saber quem é Servilho graças ao filme, com todos os defeitos que ele tem. Eu até hoje não sabia quem era Servilho. Hoje eu sei. E muito. E agradeço ter sido convidado para estar aqui contigo, frente a frente, e com a Paula, e com a Ida. Então, eu acho que esse projeto é muito lindo. E a gente não pode ficar só nesse projeto. Tem que ficar resgatando a história, porque senão a gente não sabe quem foi nosso presidente da República, não sabe das diretas já, não sabe nada. Então, ele tem que estar contando histórias de todo. Tem uma jovem cineasta que fez um filme agora com um título muito interessante. Histórias existem e são contadas. E eu acho que é esse o sentido do projeto. queria parabenizar, agradecer por ter sido escolhido. Você vai me ajudar a dividir a grana. porque o meu é sobre as Olimpíadas de Moscou de 1980. Serão mais de 200 pessoas. Eu não sei o que eu faço com ele.